A curiosidade que as pessoas têm, eu tenho duas perguntas, vou fazer a primeira aqui para me disciplinar. A diferença hoje de uma refinaria convencional, basicamente, para uma refinaria modular? Você falou aí na refinaria modular, só para as pessoas poderem ter esse discernimento. Hoje, qual a diferença de uma refinaria convencional para uma refinaria modular e quais as vantagens de uma para a outra? Olha só, vamos chamar de refinaria convencional a refinaria feita nos moldes passados, ou se você fizer uma mega refinaria. Aí você vai comprar um compressor, um fabricante, vai comprar um sistema de tratamento de outro, uma torre de outra, e você vai botar tudo aqui no navio e, quando chegar no local, você vai começar a montar e conectar aquilo tudo. Então, isso demanda uma infraestrutura de engenharia para você coordenar todas essas compras e inspecionar tudo. Enfim, é grande, você tem que ter um staff de Petrobras, que a Petrobras tem. Nós não temos, nós temos vários consultores trabalhando com a gente, gente que conhece profundamente o assunto, mas que não pode estar indo ponto a ponto. Então, a modular é o seguinte, você contrata com um fabricante e ele recebe esses produtos e monta na medida, você diz a ele qual é o tamanho do módulo que você pode receber, máximo, peso, isso vai em função do porto que você tem para receber o teu módulo e da capacidade de recebimento. Por exemplo, PCM pode receber módulos grandes, módulos de 15, 20 metros. Dentro de um módulo de 15, 20 metros, que pode pesar até 400 toneladas, você pode meter todos os compressores ou parte dos compressores, você pode meter os geradores, você pode vir com sistemas de tratamento. E isso tudo já vem pré-montado e pré-testado, já se faz o teste inicial na unidade do fabricante. Isso te tira essa responsabilidade, até porque esse único fabricante vai te dar a garantia. Você não vai ter que correr atrás de vários fabricantes, fica submetido a esse único fabricante. E quando você contrata esse fabricante da refinaria modular, você exige um seguro, seguro de performance. Que o que ele está te vendendo, ele primeiro vai te entregar no prazo. Se ele atrasar, ele paga a multa. Perfeito. Porque você também tem um financiamento lá atrás de você, se você não botar a refinaria para funcionar, você não paga e paga a multa. Então, você se protege assim. E segundo, que vai dar a performance, que aquela refinaria vai processar essa quantidade de... Esse volume que ela está contratada. Então, você está protegido, talvez você venha a pagar um pouco mais caro, mas esse mais caro é um seguro contra o risco de você ter uma refinaria, montar tudo aí como aconteceu, por vários motivos, a gente não vai entrar em detalhes, mas com a Renest, que até hoje não partiu o segundo trem. Porque equipamento A não casa com equipamento B, de quem é a culpa? Vamos procurar o culpado, então vamos embora para a justiça. Aí você já viu o que aconteceu. Então, nós queremos evitar isso tudo, a gente só vai falar com um fabricante. É tranquilo, ele é obrigado a entregar uma refinaria, os modos, nesse prazo, nesse preço. Quem transporta esses modos é empresa especializada. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a Fract, que é uma empresa suíça, que transportou todos os módulos da refinaria, da termoelétrica de Sergipe, ela veio toda modularizada. E ele é responsável por receber esses módulos na fábrica e entregar no local de instalação, não é no porto, não. É dentro do local onde vai ser montado. Então, você contrata uma empresa especializada em logística que vai te entregar todos esses módulos dentro do local exato do teu terreno, para você ligar. E as tubulações, elas vêm em tramos já testadas, quer dizer, já submetida à pressão e tudo, você só vai ligar uma na outra e fazer o teste final. Você não vai ter que montar um solda aqui, chama o soldador. Enfim, a gente procurou simplificar o máximo para apressar, para ganhar em tempo, e tempo é dinheiro, né? Cada dia que essa refinaria produz, ela fatura muito, muito, muito dinheiro, então, dois, três dias é dinheiro demais. Então, vale a pena você pagar um pouco mais e ter um negócio tranquilo, bem seguro. E isso para os investidores também, isso é fundamental na hora que você chega no banco e diz como é que você vai fazer o projeto, tá?